Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos! Hoje vamos de mais um vídeo para o nosso canal e o vídeo de hoje vai ser, vamos fazer uma rabada, rabadinha, que ela é pequenininha, rabada com mandioca, tá bom? Ontem eu comprei uma rabada na feira, aí comprei ela pequena, não deu nem um quilo, aqui ó, magra, aqui, não tirei gordura nenhuma, ó, nenhuma, e tá magra e fresquinha, porque eu comprei na feira, então eu comprei menos de um quilo, deu 35 reais, um quilo, um quilo tava 45, mas como só é pra mim e meu esposo, nós compramos uma pequena, pra quem não conhece, ó, aqui é o tronco do rabo do boi, ó, esse pedaço grande, e aqui é o finalzinho do rabo, ainda tem outro pedacinho fininho ali que eu não coloquei, ó, finalzinho do rabo do boi, ó, entendeu? Então, isso aqui, com mandioca, é uma maravilha, hoje nós vamos fazer, porque nesse friozinho, é tudo de bom, e aqui eu só lavei com água fria mesmo, água corrente, agora eu vou espremer um limão aqui dentro, e aqui, ó, não tem segredo fazer rabada, sem contar que é muito saborosa, né? É só você saber fazer. misturar, aqui, e agora vamos temperar ela, com o temperinho seco, né? Sem ser o, sem ser com cebola, tomate, misturar, vamos estar colocando aqui, um pouquinho de chamichurri, chamichurri, tempero baiano, que vai todos os temperos juntos, né? Pimenta, tudo, um pouquinho de açafrão, e sal. Vamos dar uma misturadinha aqui, uma mexidinha, para misturar os temperos. Enquanto ela vai ficar, um pouquinho pegando os temperos, nós vamos descascar o alho, Eu tenho aqui dois dentes de alho, não são tão pequenos. Um pequenininho agora, então, são dois dentes de alho grande. Pronto. E aqui na nossa panela, Eu vou estar colocando, cadê a minha banha? Minha banha de porco. Uma colher de sopa de banha de porco, ó. Se não tiver banha, pode usar o alho, se você tiver. Eu, como estou cozinhando com banha, estou usando a banha. Vamos levar o fogo, vou levar vocês aqui para pertinho de mim. Pera, 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 pera. Aqui eu já tenho minha mandioca, que está descascada. Meu esposo descascou para a minha mandioca. E aqui eu vou estar ligando o meu fogo. Para a gente refogar essa rabada. Vamos estar espreendendo aqui o nosso alho. O alho dá um cheiro especial na comida, né? E o sabor também. Já está cheirando o alho. Deixa ele dar uma douradinha. Colocar agora a nossa rabada. Colocar com a mão mesmo. Agora vamos deixar essa rabada aqui, dando uma fervura. Deixar ela ferver bastante sem água. Tá bom? Para pegar os temperos. A gente não pode colocar água nessa rabada agora. Vamos deixar ela dar uma fervura. Sem pressão. Tá bom, meus amores? Sempre mexendo, virando ela. Quando ela tiver secada, toda essa aguinha que tem nela, que solta. Aí, a gente vai fazer outro processo. Enquanto isso, eu vou estar cortando as verduras, que é tomate, cebola, pimentão. Para colocar nela. Para colocar nela. A minha mandioca já está aqui. Já está aqui para cozinhar. Coloquei um pouquinho de sal para cozinhar. Para depois, a gente pôr nela na rabada. Olha aqui, pessoal. A nossa carne já secou. Apesar que ela não soltou. Ela não soltou muita água, porque ela não era congelada. Então, aqui, ó. O que tem aqui embaixo é só a gordura que eu coloquei. A banha de porco, ó. Então, a ideia é essa tostadinha aqui. Isso aqui, isso vai soltar um saborzinho aqui especial. Tá bom? Agora, eu vou colocar aqui, ó. Eu coloquei uma cebola. Um tomate. Um pedaço de pimentão. E coloquei um pouco de cheiro verde. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma misturadinha. Olha aqui, o cheiro já está aqui. Maravilhoso. Não adianta você querer comer gostoso, temperando uma carne, e enchendo ela de água para cozinhar. Não adianta, porque não presta. Não vai ficar tão bom, tá bom? Então, você faça desse jeito, você vai ver como é que fica saboroso. Agora, para acelerar o processo, Vou colocar aqui água quente. Aqui, ó. Coloquei aqui. A água está quase coberta. Vou deixar aqui por 40 minutos. De 35 a 40 minutos. Porque a rabada não é mole. Tá bom, meus amores? Depois, daqui a pouco, a gente volta. E aqui, a minha... Mandiola, ó. Já está quase cozida. E, realmente, ela é boa, hein? Nunca tinha comprado daquela mulher. E aí, Quando passar uns 35 minutinhos, A gente volta para mostrar como que ela está. Pessoal, já se passaram 35 minutinhos. Vamos ver agora como é que está a nossa rabadinha. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Ixi, não está boa ainda, hein? Ela tem que ficar bem molinha. Bem molinha. Não está bem molinha ainda. Vou deixar mais uns 15 minutos na pressão, tá bom? Mas a gente volta. Uns 15 minutinhos. Ela já está boa. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Bem pouquinho. Que ela ainda tem, ó. Ainda tem água. Então, Vou colocar só um pouquinho mais. E pôr na pressão de novo. Dá uns 15 minutinhos. E depois a gente volta. Pessoal, olha aqui a nossa rabada. Suculenta. Ficou mais 20 minutos, viu? Na pressão. Então, 35 com 20, 55 minutos. Mas também está, ó. Maravilha. Agora vamos comer aqui com um pouquinho de feijão fradinho. Não vou comer arroz. Eu não estou afim de comer arroz. Tá bom, meus amores? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Mostrem. Curta. Compartilhe. Comente. Se gostou do vídeo. Tá bom, meus amores? Agora vou almoçar. E daqui a pouquinho estou saindo para fazer exames. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Olha que delícia.